E aí pessoal, Vitor Balcionas aqui, e no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre uma das artistas que está completando o nosso time de gravidinhas do momento, a Cláudia Leite. Acontece que a cantora fez um desabafo sobre a gestação e mostrou que nem tudo são flores. A expectativa para a chegada de Bela, a terceira filha de Cláudia Leite, está bem grande, né? E a cantora está encarando os perrengues mais comuns da reta final de uma gravidez. Nessa terça-feira 23, a Cláudia encantou os fãs ao exibir o seu barrigão no Instagram. Apesar de aparecer radiante no registro, a Loira fez questão de lembrar que nem tudo são flores. A Rápia escreveu o seguinte, abre aspas. Quem vê assim, pensa que não estou precisando de um guindaste para levantar pelo menos umas 12 milhões de vezes durante a noite para fazer xixi. Toda arrumadinha, de batom passado, gatinha selvagem do samba. De tarde o bicho pega e a Cinderela volta para o camisão GG e óbvio, deita na cama. Porque tirou o sutiã, fecha a aço. E ela falou isso com um super bom humor, né? E depois disso ela pegou e escreveu o seguinte, tá rindo porque a essa hora ainda tá em vantagem. Aí, aliás, res... Aliás, ela reclama de outros desconfortos característicos, né? Da gestação. Como, por exemplo, dores na coluna, falta de ar e até usou as redes sociais para responder umas perguntas dos internautas. E a estrela baiana comentou que a pior parte de tudo é a ansiedade, né? Porque ela tá esperando aquela menina que ela sempre quis. Mas ela também revelou sobre a dificuldade de tomar banho e brincou, né? Ao dizer que não é mais uma hora relaxante. Pois parece que ela está malhando no chuveiro. Sempre bem humorada, né? Ao ser questionada sobre o tipo de parte escolhido, a cantora respondeu que seria uma cesariana. Assim como das outras vezes, os dois meninos que ela já tem. Ela é mãe dos pequenos Davi e Rafael, né? Ambos frutos de seu casamento com o Márcio Pereira. A loira está entre as grávidas favoritas da web por meio de seu perfil oficial no Instagram. Ela encantou os seus seguidores quando resolveu compartilhar um instante de muito amor e fofura com seu herdeiro mais novo, o pequeno Rafael. Seis anos. Abraçados e cobertinhos, os ex-demonstraram um sentimento inexplicável. Sob os cuidados da mãe, o menino descansa pertinho da irmã Bela. Na legenda, a estrela fez menção e acabou se comparando à homeroína das histórias em quadrinho. E colocou assim. Hashtag Capitã Marvel. Está protegendo um de seus mais preciosos tesouros. E não é que ela nem precisa vestir sua roupa especial pra isso? Disse a celebridade. Nos comentários, os fãs ficaram encantados e deixaram várias frases fofas. Ressaltando o quanto a Cláudia demonstra ser uma ótima mãe. Davi, o filho mais velho, também foi alvo do carinho da mãe nas redes sociais. Ao participar do desafio da garrafa, aquele que o pessoal dá aquele chutinho na garrafa pra tentar desrosquear ela. E a cantora fez uma homenagem super fofa ao menino. Ela pegou e escreveu o seguinte. Abre aspas. Ainda bem que não estou com saudades de você, filho. Quando a gente está junto, é divertido demais. Tudo gira em torno da gente. Te amo, Davi. A loeira divertiu os internautas não só pelo comentário mega fofo, mas por ter entrado no desafio com uma adaptação especial e super inovadora. Afinal, ela decidiu usar o barrigão pra brincar e arrasou, né? Mas nós queremos saber de vocês. O que vocês acharam dos postos da cantora? Vocês estão acompanhando a Cláudia Leite nas redes? Porque assim, gente, tá uma graça. Tá muito fofo mesmo o perfil. Eu acho que vocês deviam conferir. Mas antes de vocês irem lá, já deixa seu like aqui no nosso vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho da notificação pra não perder mais nenhum vídeo. E se você quiser ficar por dentro dessas e outras informações sobre o mundo dos famosos, em caras.ol.com.br. Valeu e até a próxima! A Caras agora está no Top Buzz. Corre pra seguir a gente lá e ficar por dentro das notícias mais quentes da internet. É só baixar o aplicativo Top Buzz, seguir a Caras Brasil e pronto! As últimas novidades na palma da sua mão. A Caras Brasil e pronto!